Música Queridos amigos e irmãos, ontem, na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Dia dos Cristãos Leigos e Leigas e Jornada Diocesana da Juventude, hoje, iniciamos o terceiro ano vocacional do Brasil para afirmar que somos todos vocacionados, chamados e chamadas para, junto com o Rei do Universo, servirmos com alegria. Este terceiro ano vocacional do Brasil foi aprovado na 58ª Assembleia Geral dos Bispos, no dia 13 de abril de 2021, sendo uma das indicações do 4º Congresso Vocacional do Brasil. Um terceiro ano vocacional do Brasil é motivo de grande alegria, um anseio de animadores vocacionais e de organismos de toda a Igreja. O primeiro ano vocacional, realizado em 1983, já há 40 anos, também mobilizou todo o povo de Deus na reflexão vocacional. Na ocasião, aprofundamos o Vem e Segue-me, o chamado de Jesus, um convite personalizado que nos recorda a todo momento que o chamado e a resposta são pessoais. Em 2003, 20 anos após a primeira experiência nacional, um novo ano vocacional foi celebrado. E o tema, batismo, fonte de todas as vocações, desejou avançar na reflexão vocacional na Igreja, compreendida como uma assembleia de vocacionados e vocacionadas. De fato, o sonho, na época, era ajudá-la a ter uma fisionomia vocacional, onde todos convocados pela trindade para o serviço em favor da vida e da humanidade, conscientes do chamado à missão, poderiam agir com ânimo e coragem em sua ação evangelizadora. Mais 20 anos se passaram e chegamos à terceira edição do ano vocacional. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos bispos, como disse na sua Assembleia de 2021, atendendo a indicação do quarto congresso vocacional do Brasil de 2019. Muitos salientaram a grande necessidade de o tema voltar a ser tratado nas comunidades eclesiais, paroquiais, nas dioceses e regiões, mesmo porque o número de operários e operárias na messe continua sendo menor do que deveria, conforme constatou Jesus. Em alguma época, aprovada a celebração, começou-se a preparar o necessário e se desejou fazer, de forma participativa, assemblear, sinodal, uma construção envolvendo as várias vocações, comissões, organizações. Trabalho nem sempre fácil, mas gratificante. Como afirma o Papa Francisco, se queres andar rápido, caminha sozinho. Se queres ir longe, caminha com os outros. Ou o amor autêntico que ajuda a crescer e as formas mais nobres de amizade habitam em corações que se deixam completar. Foi isso que a equipe que preparou todo o material para este ano desejou, desde o começo, caminhar juntos, para ir longe e manter os corações abertos e capazes de sentir a presença e a importância do outro até arder o coração. Com estes programas, nós vamos aprofundar o tema e o lema do ano vocacional Vocação, Graça e Missão Corações Ardentes, Pés a Caminho Numa Dinâmica Mistagógica Onde a cada encontro, nós possamos fazer uma leitura, um estudo pessoal possamos sentir o chamado de Deus como graça que nos impulsiona a missão Uma presença divina ao nosso lado que faz o coração arder e os nossos pés se colocarem a caminho juntos para ir longe Refletiremos sobre o objetivo geral deste ano vocacional com seus objetivos específicos A primeira parte será sobre a vocação Onde resgatamos o nosso chamado a ser povo de Deus A sermos discípulos missionários e discípulas missionárias para servirmos com alegria Na segunda parte, vocação e graça Aprofundamos a passagem do evangelista Marcos, capítulo 3, de 13 a 19 Que se torna o ícone deste ano vocacional Especialmente os aspectos do chamado Do estar com Jesus e da missão recebida dele E em seguida, a última parte, vocação e missão Então vamos resgatar o objetivo geral do ano vocacional De promover a cultura vocacional em vista do despertar das vocações Fortalecendo a esperança de estar no caminho juntos Apresentando também algumas indicações práticas ao nosso serviço de animação vocacional Então, desejo é que tenhamos um excelente ano vocacional Sob a proteção especial de Nossa Senhora Mãe, Mestra e discípula missionária Aquela que nos ensina a ouvir o evangelho da vocação E a responder com alegria Este terceiro ano vocacional No Brasil, que começou ontem Festa de Cristo Rei Terminará aos 26 de novembro de 2023 Sempre na solidariedade de Cristo Rei Com esta finalidade de refletir e aprofundar o tema Vocação, graça e missão E o lema Corações ardentes, pés a caminho Este tema, este lema Nos faz recordar os discípulos de Jesus Enquanto a graça faz o coração arder A missão faz os pés estarem no caminho, em movimento Entre o coração que arde Ao escutar a palavra do ressuscitado E os pés que se colocam a caminho Para anunciar o encontro com o Cristo Temos a parada O sentar-se à mesa O pão repartido A partilha A comunhão Um gesto fundamental Que faz os olhos se abrirem Se Emmaus nos ajuda A compreender Nossa vocação e missão O texto bíblico iluminador Deste ano vocacional Jesus chamou E enviou Os que ele mesmo quis Este texto de Marcos 3 Vem recordar Que a origem O centro e a meta De toda a vocação E missão É a pessoa de Jesus Cristo Aquele que chama Também envia Iniciativa do próprio Deus Mistério Graça Experiência de encontro Fascínio Alegria e assombro Sensibilidade Inconformidade Resposta pessoal Envolvimento comunitário Missão Serviço Entrega de vida Coragem e determinação Esperança E firme convicção Testemunho de fé A luz do mistério De Cristo Cada pessoa Compreende a sua Identidade e missão É também A luz de Cristo Que a igreja Encontra a sua vocação E missão O ano vocacional Tem o objetivo De promover A cultura vocacional Nas comunidades Eclesiais Nas famílias E na sociedade Para que sejam Ambientes favoráveis Ao despertar De todas as vocações Como graça E missão A serviço Do reino de Deus O tema E o lema Do ano vocacional Foram definidos A partir de indicações Provenientes De vários organismos E comissões Da CNBB E afins Envolvendo o povo De Deus E do contexto Atual da igreja Este contexto Sinodal Colegial Missionária E da sociedade Este contexto Da sociedade Marcado Fortemente Pela pandemia Da Covid-19 Também A capacidade De aglutinar Comissões Organismos Pastorais Movimentos Comunidades Estados de vida E ao mesmo tempo Aprofundar A vivência De cada vocação Específica O ano vocacional Que começou ontem Tem como finalidade Tratar da vocação No seu sentido Mais profundo E mais amplo Seja no âmbito Pessoal Ou comunitário Promover Com muita clareza A identidade Das mais diversas Vocações Específicas Na igreja Compreendida Como um povo De vocacionados E vocacionadas Tendo o cuidado De superar Tanto uma visão Reducionista De vocação Excludente De privilégio E clericalista Como uma generalização Que não impacta A pessoa A quem Na verdade Jesus Chama Pelo nome Vocação Pessoal E igreja Como comunidade De vocacionados E vocacionadas São inseparáveis Meus irmãos Vamos Neste ano Vocacional Assumir O firme Propósito De Acompanhar Esta reflexão Com a nossa Oração Pedindo ao Senhor Da Messe Que mande Operários Para a sua Messe Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém